Konnichiwa pessoal, daqui é Rita Amaral do canal Amaral no Japão. Konnichiwa pessoal, daqui é o Lidia Amaral do mesmo canal. Hoje nós estamos aqui na loja Seria, uma das lojas mais baratas do Japão. Isso mesmo, os produtos aqui são 100 ienes. 100 ienes, vindo por cima é um bocadinho mais requintada que as outras lojas como a Daiso. Ah, isso aí, vem conosco, vamos dar uma olhada nessa Seria. Come on. Então, todos os artigos que estão sem preço é porque são 100 ienes. Tem aqui muita coisa pra casa. Esses chapéus são 100 ienes. Topa. Meias, etc. Todo o tipo, todas as cores, todos os gostos. Pantufas, almofadas, pra casa. Aqui tem o material do it yourself. Passa você mesmo. Fita, cola, etc. Estou procurando uma chave inglesa. Aqui não tem. Tem chave de fendas e tal. Parece que não tem chave inglesa, mas pronto. Muito, muito top. Réguas, pincéis. Tem muita coisa aqui. Luvas. Molas. Etc. Onde a pôs a sopa? O material de costura aqui, todo tipo de linha pra bordar, de cortes. Sacos de presente. São acessórios pra fazer os brincos, mas não é ele completo. Por exemplo, isso daí é pra fazer um... Esse não é completo? Não, não é. Esses não são completos? Não são. Esses que são bem completinhos. Não, não são. Esse aqui tem o par. Você tá vendo? Tem que meter o... Opa, decorar esse é decorativo. Ah, é? Hum. O material acadêmico aqui... Blocos de nota, réguas, etc. Hum, aqui tem tesouras, estiletes, agrafadores. Só não tem algo preciso, né? É. Só não tem algo preciso. Como sempre. Como sempre. Quando precisar de algo aqui, também não terá de uma outra coisa. Tem muito material didático. Muito, muito. Parte dos brinquedos. Brinquedos aqui. Para as crianças e não só. Até alguns adentro. Que gostam de brincar. Que gostam de brinquedos aqui. Material aqui infantil. Pois é, tem muita coisa aqui. Jogos. E sim, só não tem aquilo que eu preciso. Tudo a 100 ienes, pessoal. Tudo a 100 ienes. Material de cozinha aqui. Olha. Espelhos, material de make-up. Esse é o mundo das mulheres. O mundo das mulheres. Esse é o mundo das mulheres. Tem tesouras de lentes aqui. De cabelo. Pincéis. Esses pincéis todos são apenas 100 ienes. Aqui tem equipamentos eletrônicos. A bijuteria está aqui. São bijuterias, né? Aham. Ok. Completos os brincos. Bem fofos. Tudo por apenas 100 ienes. Dá para acreditar? Pois é. Parece que sim, né? No local comum é se encontras uma loja desse tipo, né? Yeah. A qualidade vai lá. Vai que não vai, né? Não é o mal de todo. Dá para usar. Na verdade, é isso que importa, né? Yeah. Pelo preço. Esse é muito bom. Yeah. O custo-benefício é bem, 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 bem bom. Eu acho, comparando com a Daiso, eu acho ainda que a Daiso tem mais coisas. Mas a Daiso tem mais coisas, mas tem mais produtos. Mais variedade, mais variedade de produtos. Exatamente. A Daiso tem mais variedade de produtos. Mas é muito topo, tem coisas muito bonitas. E o mais importante, né? É um preço muito, mas muito acessível. Muito acessível. Então... Então, podes comprar aqui quase tudo, por cada unidade, cada item, a 100 ienes. Pratos, tigelas, copos, pátria acadêmico, etc, etc, etc. Baby! Olha, ainda tem mais aqui as coisas para make-up, cosméticos e tudo mais. Esponja, essa esponja é super boa. Eu comprei uma na Daiso e gostei. Top. Tem aqui muita coisa, muita coisa. Esse delineador também é super para make-up. Agora, isso eu acredito que são piercings falsos, né? Não, são para as unhas. As unhas, né? Para decorar as unhas. Para decorar as unhas. Então, eu compro os vernizes aqui mesmo. Eu mesma pinto as minhas unhas e decoro da melhor forma. Temos aqui esponjas para o cabelo. Essa esponja é super boa. Com esponja? Esta é super boa, eu uso. É super. E dá para todo tipo de cabelo, até esse cabelo aqui. Ok. Vamos lá vendo o lado eletrônico que eles têm. As senhoras estão aqui a arrumar, mas... Ok. Tem auriculares. A caixa de silicone, né? Para proteger a caixa dos AirPods. Tem películas. Tem um monte de coisas aqui. Úteis, né? Para o pessoal. USB. E Type-C. Tem uma variedade de mensagens aqui. Para todos os gostos e todas as necessidades. Menos as minhas. E ali é o caixa. Não sei. Não vi nada daquilo que eu quero comprar. Para fazer isso que eu queria dizer. Também não vi nada assim de... Que precisamos mesmo comprar, né? E ali é o caixa. Vamos. Estávamos passando. Vimos a loja. Entramos para ver. Para ver se tinha alguma coisa interessante. E para mostrar para vocês também, né? Exatamente. Quando pensarem em comprar algo bom. E com preço incrível. Com preço assim baratinho. Mais acessível. Pensem logo na Séria. Séria. Então. Está esse o vídeo sobre o Séria. A loja de 100 yenes aqui no Japão. Eu já fiz o vídeo sobre uma outra loja de 100 yenes. Chamada Daiso. Para quem não viu o vídeo. Vou deixar o link na descrição. Então. Se não é subscrito. Já sabe. Subscreva no canal. E deixa o seu like. Não esquece. Deixar aquele comentário. Aqui para o canal. Amaramos é pão. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. E se você assistiu até o final. Escreva Séria nos comentários. Fiquem bem. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Sayonara. Isso mesmo. Isso mesmo. A loja aqui. Tchau.